Oi gente, eu sou a Rita Vilaça, vim gravar mais um vídeo pra vocês com o meu balancinho. Ele é, vou mostrar aqui pra vocês a marca dele. Ele é da Cadernas, Cardenas, a marca dele. Eu comprei lá, como eu moro aqui em Barueri, São Paulo, eu comprei lá na região do Brás. Eu paguei 120 reais quando eu comprei. Eu comprei ele já faz uns 4 anos. Ele é muito bom. Daí meu marido colocou ele pra mim nessa páboa, né? É um MDF. Daí ele colocou pra mim, fixou aqui com o parafuso. E eu levo onde eu quero, né? Eu levo ele assim. Porque eu tinha que fixar ele até numa mesa, mas era muito ruim e ficava esbarrando nele. E assim eu acho mais prático. Onde eu quero levar ele, eu levo, né? Então eu fiz essas bolsinhas aqui, né? Daí eu tô colocando o botão Ritas, né? Tic-tac. Daí eu furo com agulhão, né? Aqui eu dobro assim. Aqui assim, né? Ó. Dobra assim. Daí eu marquei com giz aqui, giz de costura. Daí eu furei com agulhão. Essa matriz aqui, essa matriz aqui é a matriz, essa é a fêmea. Até eu marquei nela, né? Que é a laranjinha fêmea. Essa verdinha é um macho, né? Eu coloquei macho pra mim não saber. E é o tamanho 12. As duas são o tamanho 12. E vem essa borrachinha aqui também. Você coloca essa borrachinha, tem um parafusinho aqui, você aperta. Aqui você rosqueia, né? Assim. Quando você vai colocar botão, você vem aqui em cima, você tem que regular o seu balancinho. Então, você vem aqui, você gira tudo. Até ele ficar rente, tá vendo? Ele ficou rente. A base aqui, essa base cinza. Daí você abaixa e você vai fazendo assim. Vai rosqueando, né? Até ficar ali no... No zero. Deixa eu mostrar. Ó, lá embaixo tem o zero. Tem as várias numerações. Daí quando fica aqui no zero, ó. Ó, chegou no zero. Daí você solta. Daí você dá uma... Daí eu marquei aqui com a caneta. Você dá uma... Faz, dá uma volta nele. Aqui tem um risquinho, aqui tem, né? O... É, quatro risquinho. Daí você dá meia volta. Assim. Daí eu já coloquei aqui a matriz, né? Então, eu vou colocar o botão. Daí... Esse aqui é o botão tic-tac, né? O botão ritas. Minha unha tá curta, tá ruim de pegar. Esse aqui é a fêmea. Ó, ela é mais larguinha. Fêmea. Daí você coloca aqui. Eu abaixo, né? É o meu balancinho. E já pesco ela. Depois eu coloco essa parte... Essa parte aqui tem um pininho. Ó. Daí você coloca aqui atrás. Assim. Passa no buraquinho, né? Ó. Daí você coloca aqui. E agora você vai fazer força. Você faz bastante força pra ele encaixar. Né? Daí ele vai subir assim com o tecido. Você puxa. Aí, ó. Já fixou o botãozinho. Entendeu? Ó. Fica assim. Agora eu vou ver certinho aqui como eu quero, né? Tá certinho. Eu vou apertar bem aqui pra fazer a marquinha. É que vocês não vão conseguir ver, né? Mas... Ai, sumiu. Pera aí, de novo. Vou apertar bem. Daí a marquinha ficou bem aqui, ó. Daí eu vou fazer... Vou fazer uma marcação com o giz. Daí você pega o agulhão. Que ele ajuda muito. É muito útil na costura. Daí você vem aqui e segura essa parte, né? Que essa bolsinha aqui, ela tem duas repartições. Aqui e aqui. Você segura aqui, apoia com o dedo, com a mão. E fura. Faz o buraquinho. Daí agora você vai trocar a matriz. Você vai agora colocar o macho. Daí você tira essa aqui que é o macho, que é a fêmea. E vai colocar o macho, que é a verdinha. Que é a do botão Ritas. Esse aqui é o botão macho, ó. Ele é bem menorzinho, ó. Essa abertura dele é bem menorzinho. Daí eu coloco aqui. E pesco, né? Pesquei. Daí eu venho aqui com o pininho, né? O pininho do botão. E encaixo aqui no buraquinho que eu fiz. Né? Encaixei. Daí eu vou apoiar bem certinho aqui. E vou pôr pressão, né? Apertar. Daí você puxa. Né? Ó. Daí já fixou o botãozinho, ó. Tá vendo? Daí eu vou fechar pra vocês verem. Ó. Ficou perfeito. Essa aqui é a minha etiqueta, né? É Rita Vilaço Atelier. Eu mesmo que faço, né? A minha etiqueta, como eu falei já pra vocês. Né? Ó. E tem essas outras aqui, né? Que eu ainda vou colocar. Eu já coloquei essas aqui. Eu coloquei a parte de cima. Essas aqui eu já coloquei o botãozinho de cima. Né? E essas aqui eu ainda vou pôr. Essa aqui eu ainda vou colocar. Essa vermelhinha também eu vou colocar. Vou mostrar pra vocês a minha caixinha de botões. A minha caixinha de botões é essa aqui. Ela até quebrou, né? Aqui do lado eu vou... Tô procurando outra. Que eu quero comprar uma. Que essa aqui tem 25 repartições. Eu quero comprar uma que seja assim. Bem espaçosa, né? Pra mim colocar todos os meus botões. Esses aqui são todos tamanho 12. Né? Esses aqui. Tamanho 12. Esses aqui... É, esses aqui é o tamanho 10. Tamanho 10. Esse tamanho 10 também que é de coração. Esse também é de coração. É o tamanho 10. Esse também é tamanho 10. E esse também aqui é tamanho 10. Que é de coração também. Esse aqui também é o tamanho 10. Mas ele não é de coração não. Ele é já o normalzinho, ó. Agora esses aqui já são tamanho 12. Esse tamanho 12. Tamanho 12. Esse rosinha aqui também já é o tamanho 12. O verde, o azul, o lilás. Tudo tamanho 12. Esses aqui são todos tamanho 12. E eu comprei um outro pacotinho também. Porque quando eu fui comprar, eu comprei esse aqui. Eu comprei errado. Eu comprei o tamanho 10. Mas o que eu gosto de usar mais é o tamanho 12. Então, eu comprei esse aqui. Pra me substituir. Né? Colocar. Porque eu uso mais o 12. Eu gosto mais de usar o 12. Aqui na minha cidade eu pago 5 reais. Eu compro num bazar aqui. Eu pago 5 reais. Vem 50 botões. Né? Eu sempre compro assim. Porque comprar caixinha, caixinha, eu só comprei o branco. Branco eu comprei de caixinha. Mas os coloridos eu compro tudo assim de pacotinho. E também se você for comprar lá no braço também, você acha nessa faixa também de 5 reais. 4,5 reais. Mas, às vezes, você não consegue achar as cores variadas que você quer. Entendeu? Então, e eu fiz também esse porta-celular. Né? Que eu fiz assim. Né? É... Quiltei, né? Quiltei aqui, ó. Daí você coloca o seu celular aqui. E tem o botãozinho aqui. Né? Fica bem legal. Gostei muito. Eu fiz... É... Três tamanhos, ó. Esse aqui é um pouco maior. É tudo no mesmo processo, ó. E esse aqui é um pouquinho menor. Mais estreitinho, né? Ó. Porta-celular. Esse daqui eu tirei de vários vídeos que eu vi no YouTube, né? Várias meninas que ensinam. Então, eu fiz. Que eu achei bem interessante. Gostei muito. Então, é isso, meninas. Que eu ia mostrar pra vocês. Esse balancinho aqui é muito bom. Eu gostei muito dele. Já faz uns 4 anos que eu tenho. Ele tá perfeito. Né? E é bom, assim, nessa base que eu levo ele pra onde eu quiser. Sabe? É perfeito. E ajuda muito na costura. E essa ferramenta aqui também é o agulhão. Ele ajuda muito pra você fazer o furinho, né? Pra você fazer o furinho, pra você colocar o botão. E na costura em geral, né? Na costura criativa ele auxilia muito. É muito bom. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Ativa o sininho. É... Clica em gostei. É... Compartilha. É... Se inscreva no meu canal. E a bolsinha ficou assim, né, gente? Ó. Ela ficou bem, bem lindinha, né? Ó. Que bonitinha. Ainda falta eu passar o ferro pra tirar a marca de giz, né? Porque esse giz aqui de alfaiate. Ele sai com o ferro. É porque não deu tempo ainda de eu passar. Mas eu vou passar, né? Pra tirar. E ela é uma bolsinha muito bonitinha, ó. Ela fica com essa... Com essa divisa... Esse bolsinho aqui. E mais esse bolsinho. E cabe um RG aqui. Cabe... É... Porta cartões. Dinheiro. O que você quiser levar aqui, você pode levar, né? É uma coisa bem útil. Bem legalzinha. Achei bem bonitinha. Então, espero que vocês gostem. Obrigado por assistir meus vídeos. E até a próxima. E até a próxima.